Oi, pessoal! O fio Anne é um fio ideal para o verão. Além de ser 100% algodão, ele é um fio super leve. E a proposta do vídeo de hoje é ensinar esse lindo crôpede feito com o fio Anne. Então, vamos conferir a lista de materiais. Para fazer a peça, você vai utilizar um novelo de Anne, agulha e linha para costura, alfinete marcador, tesoura, fita métrica, agulha para crochê número 3, e elástico. Com o auxílio de uma fita métrica, você vai tirar a medida do busto. E é com base na medida total do busto que nós vamos tecer correntinhas. Nesse momento, você não precisa se preocupar com o número de pontos, mas eu sugiro que você teça números pares. Nós vamos iniciar fazendo nozinho, e este nozinho do crochê não conta como corrente. Agora, eu vou tecer as correntinhas com base na medida do busto. Como o meu busto mede 80 cm, eu fiz 80 cm de corrente. E finalizei a última correntinha sendo um número par. Então, eu faço mais duas correntes, dou a laçada, e na quarta correntinha, eu volto tecendo ponto alto. Aqui, nós temos dois pontos altos. E agora, eu vou tecer um pontinho alto para cada ponto de base. Finalizada a carreira de ponto alto, para unir essas duas partes, nós vamos inserir na terceira correntinha. Fazer ponto baixíssimo. E este fiozinho, eu vou passar na primeira correntinha e dar um nó. Então, eu insiro na primeira correntinha, puxo o fio e faço um nozinho. Agora, eu vou fazer a segunda carreira. Então, eu subo três correntinhas, dou a laçada e faço um pontinho alto para cada ponto de base. Então, a cada carreira, nós vamos trabalhar dessa forma. Subir três correntinhas que contam como um ponto, e vamos tecer um ponto alto para cada ponto. Para finalizar, eu insiro na terceira corrente, puxo e puxo, subo três correntinhas e continuo tecendo. Então, a quantidade de carreiras nessa etapa é de acordo com o comprimento desejado do cropped. Aqui, eu teci 15 carreiras, que resultou em 14 cm. Caso você queira uma peça um pouquinho maior, é só tecer mais carreiras. E um pouquinho mais estreita, menos carreiras. Se você tecer apenas 14 cm e passar o elástico aqui na barra, ele vai virar um top. Semelhante à altura de um sutiã, tá? Então, essa parte aqui, ela vem no tronco. Agora, nós vamos tecer o decote e a alça do cropped. Bom, agora, nós vamos fazer o decote e a alça. Aqui, eu já tenho um lado pronto, e agora, eu vou ensinar você de casa a fazer primeiro o decote. No início do vídeo, eu comentei de trabalhar números pares. Então, aqui eu tenho o total de 158 pontos. Divido ao meio, e eu vou ter para cada lado 79 pontos. Aqui, eu fiz marcações. Então, eu deixo cinco centímetros para a parte da cava, de um lado, e cinco centímetros do outro. Aqui, eu coloquei os alfinetinhos marcando. E esse alfinete verde, ele marca o centro. Então, aqui, esse número de pontos deve ser o mesmo desse número de pontos. Aqui, eu tenho 31 pontos reservados pro decote. Então, deste lado, eu também vou ter 31 pontos. Eu insiro a agulha, puxo o fiozinho, e aqui, eu vou dar dois nozinhos. Um, e dois. Feito dois nozinhos, eu já vou iniciar fazendo três pontos altos fechados juntos. Então, eu teço duas correntes apenas, dou a laçada, no próximo ponto, eu faço ponto alto e não finalizo. E no próximo ponto, eu faço ponto alto. E tendo três na agulha, eu dou a laçada e puxo tudo. Agora, eu vou tecer um pontinho alto para cada ponto de base. E ao chegar aqui, faltando três pontinhos, eu faço três pontos altos fechados juntos. Para finalizar essa carreira, eu vou fazer três pontinhos altos fechados juntos. Então, eu guardo três pontinhos altos e puxo tudo. Agora, eu subo apenas duas correntes, viro minha peça, e já inicio fechando três pontinhos juntos. Puxo tudo e vou tecer um ponto alto para cada ponto. Então, nós vamos trabalhar o decote da seguinte forma. Três pontinhos altos fechados no início e três pontinhos altos fechados no final de cada carreira. Para finalizar a carreira, nós vamos fazer três pontinhos altos fechados. Um, dois e três. Do a laçada, puxo tudo, subo duas correntinhas, viro o trabalho e volto tecendo. Três pontos altos fechados juntos no início e três pontos altos fechados juntos no final da carreira. Feito o decote, agora nós vamos fazer a alça. Então, aqui sobrou três pontinhos. Faço três correntinhas, viro o trabalho, faço um ponto alto e mais um pontinho alto. Nós vamos trabalhar o total de 27 carreiras com apenas três pontinhos altos cada uma. Aqui, eu fiz 27 carreiras e na alça, eu sugiro você trabalhar com números de carreiras ímpares, tá? Pra que dê certo esse ponto fantasia aqui na lateral. Bom, feito as 27 carreiras, eu vou dobrar aqui na parte da frente, mas depois a gente vai aplicar aqui na parte de trás. Mas, só pra você aí de casa, dá uma olhadinha na altura da cava. Então, eu venho com a fita métrica e meço, ó. A altura da cava é de 18 cm. Então, para tamanho P, eu sugiro 18 cm. Para tamanho M, 20 cm. E tamanho G, 22 cm. Para fazer a emenda aqui na parte de trás, eu divido os pontinhos ao meio, insiro, pegando num pontinho, puxo e puxo. Faço ponto baixíssimo. Insiro pegando aqui no pontinho alto e no próximo pontinho de base, puxo e puxo. E no terceiro ponto, faço a mesma coisa. Insiro no pontinho, no próximo, puxo e puxo. Então, aqui eu faço a emenda com ponto baixíssimo. Se você preferir, também pode fazer a emenda à mão com linha e agulha para costura. Corto o fio e arremato. Eu insiro a agulha lá na primeira carreira, passo o fiozinho e vou dar dois nozinhos. Um. E dois. Feito os dois nozinhos, faço duas correntinhas pra iniciar o ponto baixo. Agora, eu dou a laçada e dentro dessa próxima carreira, eu vou preencher com sete pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. E sete. Dentro da próxima carreira, eu faço ponto baixo, faço cinco correntinhas, pulo uma carreira. Então, eu pulei essa carreirinha aqui, venho pra cá e faço ponto baixo. Dou a laçada. Na próxima, eu já preencho com sete pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Na próxima carreira, faço ponto baixo, faço cinco correntinhas, pulo uma carreira e venho pra próxima e faço ponto baixo. Então, a gente vai trabalhar dessa forma até chegar no final da carreira. Para finalizar, eu faço os sete pontos altos. Feito sete, insiro, faço ponto baixo. E agora, nós vamos trabalhar pontos altos com intervalo de um picô para cada pontinho como esse aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Viro o trabalho, dentro do ponto alto, eu faço três correntinhas. Feito as três correntinhas, pra que o ponto não fique solto, eu pulo um, dois e três. No terceiro pontinho da parte de trás, faço um ponto baixíssimo. Isso é só pro pontinho não ficar solto. Faço três correntinhas pra fazer o ponto picô. Volto na primeira correntinha, faço ponto baixíssimo. E agora, eu faço um ponto alto no próximo ponto e um ponto picô. Três correntinhas, com ponto baixíssimo pegando na primeira correntinha. Um ponto alto e um pontinho picô. Bom, se aqui eu tenho sete pontos altos, agora eu vou ter sete pontos altos também, com intervalo de um picô. Venho aqui nas cinco correntinhas de base, faço um ponto baixo e volto tecendo um ponto alto e um ponto picô. Um ponto alto e um ponto picô. Feito os sete pontos altos, com intervalo de um picô, venho aqui na correntinha, faço ponto baixo. Nós vamos trabalhar dessa forma, até concluir a etapa da alça. Para finalizar, eu vou engatar aqui no decote. Puxar e puxar, fazer um baixíssimo, pra que esse pontinho não fique solto. Venho com a tesoura e corto. Bom, e aqui eu tenho o decote pronto com as alcinhas. Essa é a parte da frente e a parte de trás, com as alcinhas aplicadas. Aqui na parte de baixo, nós vamos fazer o acabamento para aplicar o elástico. Então, eu insiro a agulha, puxo o fiozinho, dou dois nozinhos e vou tecer um pontinho alto para cada ponto de base. Subo três correntes, dou a laçada e no próximo ponto, faço ponto alto. Para finalizar, eu insiro na terceira correntinha e faço ponto baixíssimo. Agora, eu vou trabalhar da seguinte forma. Faço três correntinhas pra iniciar o primeiro ponto alto, dou a laçada e por baixo do próximo ponto, faço ponto alto em relevo. No ponto seguinte, faço ponto alto. E no ponto do lado, ponto alto em relevo. Então, nós vamos alternar essa carreira fazendo um ponto alto normal e um ponto alto em relevo no próximo ponto. Só fiquem atentos pra não fazer um ponto alto normal e dentro do mesmo ponto de base fazer em relevo. Porque senão, essa parte aqui que nós vamos depois ajustar com o elástico, pode sobrar pontos e aí vai dar errado. Para finalizar, eu insiro na terceira correntinha, puxo e puxo. Agora, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Três pontos altos pra iniciar o primeiro ponto. Sobre o ponto alto em relevo, mantenho o ponto alto em relevo. E no ponto alto normal, faço um ponto alto normal. Então, vou alternar da mesma forma. Ponto alto em relevo, sob ponto alto em relevo. E ponto alto normal, sob ponto alto normal. Para finalizar, eu insiro na terceira correntinha, puxo e puxo. Bom, aqui eu fiz o total de duas carreiras com ponto alto em relevo. Vou fazer mais duas. Então, nós vamos ter o total de quatro carreiras com ponto alto em relevo. Finalizadas as carreiras de ponto alto em relevo com ponto alto normal, nós vamos fazer duas correntinhas. Vamos passar o elástico por trás. Vamos inserir no próximo pontinho e fazer um ponto baixo alongado. Novamente. No próximo pontinho, puxo, levo lá pra cima e faço ponto baixo. Você também pode utilizar elástico roliço, caso seja a sua preferência. O importante é não apertar muito esse ponto pra que o elástico não enrole ou dobre. E nesse momento, é importante tecer sem franzir o elástico. Para encerrar, eu insiro na segunda correntinha. Puxo e puxo, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Bom, deste lado, eu tenho a pontinha do elástico e tenho o elástico que eu passei entre os pontos. Eu corto. E agora, é o momento de puxar o elástico e ajustar. Quanto mais você puxar, mais apertado e franzido vai ficar a sua peça. Então, eu recomendo puxar devagar e, de preferência, colocar no corpo e ajustar conforme o tamanho do tronco. Ao puxar o elástico, você pode distribuir os pontos ao longo da tensão do elástico, ó. Puxei deste lado e agora eu vou puxar deste. Então, eu vou distribuir o franzido do clúped. Então, aqui eu já franzi o elástico e eu já espalhei o franzido ao longo do clúped, pra não ficar concentrado só na parte de trás ou aqui na parte da frente. Agora, eu vou costurar o elástico uma pontinha na outra. Então, eu já passei a linha na agulha e fiz um nozinho na ponta. Venho com a tesoura, corto e deixo mais ou menos a medida de um dedo, ó. Do outro lado, também faço a mesma coisa. Feito isso, eu vou unir essas duas partes. Venho com a agulha E costuro. Faço a união dessas duas partes. Pra finalizar, eu insiro a agulha, pegando lá no pontinho de crochê, e aqui eu vou fazer dois nozinhos. Então, eu passo a agulha... E dentro desse espaço, eu vou passar a agulha duas vezes. Um... E dois. Feito isso, pra esconder o fiozinho, eu intercalo a agulha entre os pontinhos. Pronto. Agora, é só cortar. E aqui, tá o elástico preso... E já costurado na peça. Para finalizar, eu vou fazer um acabamento deste lado com ponto baixo, e o mesmo acabamento daqui, você vai reproduzir deste lado. Terminando o acabamento de ponto baixo, nós vamos passar aqui uma carreirinha de ponto baixo também. Nós vamos trabalhar o ponto baixo na cava, apenas pegando essa parte aqui. Porque se eu trabalhar ponto baixo na alça, ele vai acabar desconstruindo o motivo, os pontos. Então, eu insiro a agulha, passo o fio... E eu vou dar dois nozinhos. Feito os dois nozinhos, eu insiro a agulha, faço duas correntinhas... E agora, eu faço um pontinho baixo pegando no ponto, e um pontinho baixo pegando no nozinho. Então, vou distribuindo dessa forma. Um pontinho baixo pegando entre o ponto... E um pontinho baixo no nozinho. E aí, eu aproveito já pra esconder os fiozinhos que estão soltos. Nessa parte aqui, da cava, eu vou tecer um pontinho baixo para cada ponto. Então, aqui eu distribuí os pontinhos baixos, e agora eu vou tecer um pontinho baixo para cada ponto. Pra finalizar, eu insiro dentro de um pontinho, puxo e puxo, venho com a tesoura... Corto e arremato. Finalizado o acabamento deste lado, vou reproduzir de forma idêntica deste lado aqui. E vamos tecer agora um ponto baixo para cada ponto no decote, pegando a parte da frente e a parte de trás. Então, a distribuição de pontos baixos é a mesma das cavas. Vamos iniciar pela parte de trás, pra que o nozinho não apareça tanto. Então, eu insiro aqui no primeiro ponto, puxo e dou dois nozinhos. E agora, eu vou tecer da mesma forma a carreira de ponto baixo. E aí, gostou do vídeo? Não esqueça de deixar seu comentário. Siga a Círculo em suas redes sociais e marque hashtag semprecírculo em suas criações. Até a próxima!